Alô, Escalianos! Já chegamos com mais uma edição do seu Virou Assunto e já começamos falando da terrível onda de demissão que aconteceu, onda de demissões na verdade, viu? Na CNN Brasil, mais de 120 funcionários foram demitidos em uma semana de corte da CNN Brasil. O que está acontecendo? Aí nas imagens a gente consegue visualizar os profissionais que foram demitidos, inclusive ex-funcionários do SBT, da Record e da TV Globo e da Globo News. Inclusive, quero ressaltar uma coisa. A metade desses profissionais deixaram as suas antigas emissoras, onde eles trabalhavam, para atuar na gigantesca americana, canal de notícia muito conhecido nos Estados Unidos. Entre eles, a gente vai destacar Boris Casori, ex-band e ex-rede TV. Inclusive, tem um episódio muito fantástico lá do Boris Casori na CNN Brasil. Ele dormiu durante uma entrevista lá de um debate, onde ele participava. Eu acho que, inclusive, gente, a função dele era isso lá, viu? Debater, fazer comentários. E olha só, a grande estrela que é ex-global e ex-Globo News, ex-Hora 1, ela que é a Perrone, viu? Vamos lá. A Perrone deixou a CNN entre esses 120 funcionários, viu? Olha que ela, eu costumo chamar ela de Perrone, inclusive, até esqueci o primeiro nome. Mas é a Perrone, gente. Ela é ex-Globo. Ela apresentava um Hora 1 na TV Globo. Ela saiu da Globo reclamando que ela não aguentava mais acordar cedo para apresentar um telejornal da madrugada. Quem assiste a programação da Globo sabe que o Hora 1 é ali, o primeiro jornal que abre a grade da emissora. E ela não suportava ter que ir horas antes de começar o Hora 1 e ficar ali, de madrugada, ali nos estúdios da TV Globo. Ela que também é ex-Globo News. Inclusive, eu acho que ela é das antigas. E olha só, as ondas de demissões ainda não se encerraram, viu? Pode-se esperar aí mais demissões vindo da grande TV americana que tem uma sede no Brasil. A gente vai esperar mais e qualquer coisa nós estamos aqui no Virou Assunto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho